Então, eu vou, rapidamente, o professor Ortiz tinha comentado, fazendo uma pequena introdução, vocês todos provavelmente já conhecem pelo menos um pouco de supercondutividade, né? Eu vou entrar, então, em detalhe mais rapidamente, um outline, mais uma introdução, fundamentos de supercondutividade, princípios de supercondutividade aplicada, vou falar sobre alguns trabalhos que nós temos feito e mais resultados mais atuais em supercondutores mais convencionais, mas que continuam sendo extremamente importantes em aplicações. Por exemplo, se vocês pensarem no ITER, né? Que ainda é uma das formas de tentativa de fusão nuclear, ele é um magnético supercondutor de grande volume, né? É desenvolvido com nióbio-3-stanho dopado com tântalo. Então, é um supercondutor dito convencional, mas que está sendo utilizado para uma das possíveis promessas de fusão nuclear. Vocês viram que essa semana, exatamente essa semana, né? Na verdade, ontem, né? O Lawrence mostrou mais alguns resultados importantíssimos, né? Aplicando milhões de atmosferas, né? Numa esfera de hidrogênio, mostrando a eficiência de fusão nuclear, só que aí usando lasers, que é uma outra técnica. Bom, também, de bureto de magnésio, MGB2, que é um trabalho que nós temos desenvolvido ao longo dos anos, né? E depois, no final, eu vou falar com vocês sobre o uso da infraestrutura para algumas aplicações bem diferentes daquela de superquantidade, mas que a infraestrutura que nós desenvolvemos em Lorena permitiu que nós colocássemos esses trabalhos, outros trabalhos em outras áreas, muitas outras áreas, né? Em desenvolvimento, eu vou apresentar só uma delas para vocês. Bom, a introdução, então, eu vou começar rapidamente aqui, mostrando para vocês, né? Eu vou, senhor Otis, eu vou fazer minha apresentação em português, porque todos aqui entendem, né? Mas se algum colega, algum participante entrar e fale exclusivamente inglês, aí nós migramos para inglês, se você concordar, né? Bom, o que nós temos a nível mundial ainda é um levantamento de 2015, porque eu já tinha notado que tinha alguns erros nisso, e aí os de 2016 até hoje ainda continuam tendo o mesmo erro, então eu mantive. Isso em 2015 é a mesma coisa, eu vou citar em dois outros slides, tá? Se vocês olharem, a energia nuclear é cerca de 7,3% do total, né? Eu até uso, até com meus alunos, quando eu ministro Física 4, ministro de algumas instituições avançadas, né? Até uso o exemplo da Alemanha e da França, né? A Alemanha, alguns anos atrás, já com a Angela Merkel, né? Determinou que não teria mais geração de energia nuclear. Legal. Se vocês forem olhar, né? A Alemanha consome e importa energia elétrica da França, que é uma grande porcentagem, acima de 80% nuclear. Então, essas discussões, né? São muito frequentes e está muito acalorada hoje em dia, né? Porque a energia nuclear, por enquanto, ainda é uma opção. E nós não podemos negar que ela existe, que ela pode solucionar uma série de problemas, apesar de todos os resíduos que ela gera. No Brasil, nós temos energia hidráulica, né? Ou hidrelétrica, né? Mas que no mundo todo é cerca de 2,7%, 3% no total, tá? Pensando, inclusive, na nova central hidrelétrica da China, né? Que começou a operar. O carvão é um grande problema, né? Mas conta com 27%, mais ou menos, da utilização e geração de energia no mundo, né? E o óleo cru, que é extremamente complicado, né? E danoso para o meio ambiente, cerca de 40%, né? Esse daqui é um cenário, né? Eu vou mostrar para vocês, atualmente, né? Isso aqui, de novo, em 2016, é uma imagem que não mudou muito de 2016 para cá. Eu até fui lá no EPRI para dar uma olhadinha se tinha alguma coisa mais moderninha. Mas é praticamente a mesma. E as mais atuais imagens, né? Elas começam a confundir os locais que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, se vocês olharem, né? Isso aqui é uma imagem à noite, né? De satélite, obviamente, né? Mostrando, obviamente, composições de várias imagens, né? Mostrando o mapa-mundo, né? De forma planificada, né? Com a... Onde a luz ou a energia elétrica está sendo utilizada e gerando iluminação à noite, né? E aqui... E aí que está o problema, né? Aqui está uma simulação para cerca de 2050, também gerada pela EPRI, Electric Power Research Institute dos Estados Unidos, né? Muito complicado, né? Como é que nós podemos aceitar que, por exemplo, na Antártida vai ter regiões que geram tanta iluminação quanto em cidades mais importantes do mundo todo, né? Mas é uma simulação, né? Só para incentivar e mostrar realmente a necessidade de solução, né? E geração de energia a nível mundial. Para vocês verem, né? Existem vários trabalhos a nível mundial, né? Esse aqui é um dos muitos que vocês vão encontrar em todos os países do mundo, né? A França, Alemanha, Dinamarca, Japão, China, Estados Unidos, Canadá. O Brasil que precisamos um pouco mais, né? Houve... Nós tivemos alguns trabalhos no passado, né? Mostrando a necessidade também de ter ações mais... Cretas e complexas, né? E completas também. Vamos aproveitar os três Cs ali. Mas, no Brasil, mostrando a necessidade de desenvolvimento dessa área, né? O que nós temos feito nos últimos anos, né? O Ortiz, o Marcelo, eu, o Paulo, né? Temos trabalhado aí mostrando para agências de fomento, né? A necessidade de ter, inclusive, editais específicos, né? Mas, infelizmente, até agora nós não vimos nada de tanta... De tanta clareza, assim, nas agências de fomento. O que nós temos são os projetos individuais, né? Que nós vamos... Ou temáticos, né? Que nós vamos conseguindo recursos para montar infraestrutura e fortalecer cada vez mais, né? Os grupos de pesquisa e os trabalhos, né? Mostrando que os trabalhos realmente são importantes e a área é extremamente importante a nível mundial. E, no Brasil, não pode deixar de ser também da mesma forma, né? Isso aqui eu mostro para vocês rapidamente, né? Só o tempo que demorou para maturar ou para amadurecer, né? Vários desenvolvimentos, né? E a superquantilidade poderia ser diferente, né? Vocês vejam que, desde 1911, quando a superquantilidade foi apresentada, descoberta, né? Em um experimento pelo Carmelion, eu vou rapidamente também mostrar essas informações, né? Desde 1911, né? Até hoje, nós vimos algumas aplicações da superquantilidade realmente renderem frutos importantes, né? Por exemplo, imagem por ressonância magnética, no tomógrafo, né? Isso nós vemos com muita frequência em muitos hospitais, né? Já isso com mais penetração de mercado, né? Levitação magnética, grande interesse de toda a comunidade, né? Mas nós vimos isso acontecer de forma relativamente ainda superficial, né? Profissional, né? Mas quase amadoresca, né? Porque a tentativa é mostrar, ou o interesse é mostrar que a tecnologia existe, é mostrar que a tecnologia realmente pode ser implantada, né? Com exceção do Japão e a Alemanha, né? Os outros países, eles apresentam essa aplicação e levitação magnética, né? Mas nada muito claro, né? No Brasil, nós temos, e está, pelo menos a informação que eu tenho, em operação, uma pequena linha lá atrás do estudo de física, atrás da COP, né? Na UFRJ, né? Que nós conhecemos muito bem também, que é o chamado COBRA, né? Mostrando a aplicação de superquantilidade em criostatos pequenos, né? Supercondutores e levitação por magnetos, imãs permanentes, né? Colocados no trilho, né? Então, é um trilho de cerca de 200 metros, aproximadamente, de comprimento, mas que tem atuado e tem operado, né? Então, existem sim esses tipos de aplicações no mundo todo, né? Mas se vocês olharem, vamos pegar qualquer uma delas aqui, por exemplo, vamos pegar o telefone, por exemplo, né? Foi lá no final de 1800, né? E realmente só entrou nas casas todas, né? Lá na década de 70 para frente, né? Vocês todos se lembram, né? As pessoas que tinham telefones, nós aqui, os um pouco mais experientes, não velhos, né? Bem antigos, né? Os mais experientes, vão lembrar que famílias que tinham telefone, né? Faziam fila, né? Para emprestar o telefone, né? E até cobravam, né? Dos usuários, né? Para usar os telefones nas casas, né? E aí nós começamos a ter também os telefones entrando nas residências, né? A mesma coisa da superquantilidade, nós esperamos que isso aconteça com mais frequência e mais rapidência, né? Bom, os estudamentos, né? Então, como eu comentei, em 1911, o Carmeliones mostrou a superquantilidade no mercúrio, né? Mostrando que, usando hélio líquido, ele conseguia resistividade zero ou cerca de zero nos materiais que ele estava testando, ele apresentou como base o mercúrio, né? E esse desenvolvimento foi muito claro, né? O Carmeliones foi exatamente o mesmo pesquisador que dois anos antes conseguiu, pela primeira vez, a nível mundial, liquefazer o hélio. Conseguiu chegar a 4,18 Kelvin, né? E aí, bombeando o hélio, né? Ele conseguiu mostrar a transição superquantiladora do mercúrio, que acontece também próximo dessa temperatura. Então, ele teve que abaixar um pouco mais a temperatura. E é muito interessante, procurem o artigo original do Carmeliones, vocês vão entender como que um fenômeno visto pela primeira vez, né? Ele apresentava naquela época, né? Isso mudou um pouco com o passar dos anos, né? Mas ele colocava assim, né? Na temperatura tal, encontrei uma resistividade igual a tanto. Na temperatura tal, a resistividade começou a cair rapidamente. Na temperatura tal, a resistividade era menor do que 10 a menos, se não me engano, 10 a menos 6, ou uma coisa assim. Então, ele foi descrevendo, né? Esse fenômeno, né? Com o que ele estava observando, né? Nada melhor do que isso, né? E aí, com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo, ele mesmo cunhou uma série de termos, né? Superquantilidade, o uso para a geração de altos campos magnéticos, no enrolamento no magnético, no solenóide superquantilador. Então, o Carmeliones, ele produziu muito, né? Um dos trabalhos mais citados na física, né? É o do Carmeliones, lá de 1911. Em 1933, o Meissner e o Ochenfeld mostraram, né? Que, abaixo de uma temperatura crítica, né? O que nós temos é o que esse desenho embaixo aí está tentando mostrar, né? Um comportamento que se assemelhava ao diamagnetismo perfeito, né? A expulsão de campo magnético do campo magnético interno. Isso nós entendemos, né? Na época já se entendeu, né? É que, como o material está supercondutor abaixo de Tc, né? Não existe dissipação de uma corrente de blindagem, uma corrente induzida no material, né? Ao ele ser levado para um local onde tem campo magnético. Essa corrente de blindagem, por ela não dissipar, né? Essa corrente induzida, por ela não dissipar, né? Ela acaba blindando o interior do supercondutor. Então, a indução magnética B vai a zero. Mostrando, então, que mesmo que você aplique um campo H externo, né? Aparece uma magnetização interna na direção contrária desse campo externo aplicado, né? E isso leva a uma indução magnética zero dentro do supercondutor. O abricosove, lá em 57, vejam que 57 foi um ano bastante importante, né? Nós podíamos até, em superquantilidade, chamar de ano miraculoso, como nós fazemos lá em 1905, né? Mas, em superquantilidade, nós tivemos tanto o abricosove mostrando os tipos 2 e o tipo 1, né? Com mais clareza do que já se apresentava na literatura, né? Mas, também, os três pesquisadores, o Bardin, o Cooper e o Schrieffer, né? Eles apresentaram a teoria BCS, basicamente mostrando, né? Um aparelhamento ou uma ligação muito forte, né? Emparelhando os elétrons condutores ou supercondutores num material, né? Que apresentasse superquantilidade aos pares, né? Transferindo energia, na verdade, efetivamente, como se fosse um elétron transferindo energia para outro. É claro que você pode pensar numa quantidade, um mar de elétrons, transferindo energia para outro mar de elétrons, né? Uma quantidade, mas que a carga efetiva seria de dois elétrons. Nessa interação encontrada, né? Primeiro por Cooper, né? E depois, fortalecida com a quântica e com a física estatística, né? Criando a BCS com o trabalho do Schrieffer, né? Bom, o Bednors e o Miller, né? Ou o Miller e o Bednors, né? A gente acaba invertendo aí a situação, né? O Miller era muito mais experiente, o Bednors menos experiente, mas, obviamente, os dois trabalharam muito nesse desenvolvimento. Apresentaram pela primeira vez os supercondutores de que nós chamamos hoje em dia de alta temperatura, né? Os óculos supercondutores, né? Então, eles apresentaram lá o lantânio calço-oxigênio e depois o cobre também, a dopagem de lantânio com bário, já aumentou a temperatura de cerca de 27, 30 Kelvin para uma coisa na 33, 35 Kelvin. Logo depois, no ano seguinte, 87, já veio o Schuh, já veio outros pesquisadores mostrando o ítero, o bário, o cobre, o oxigênio. E hoje nós temos outros, muitos outros óculos supercondutores, né? Ou supercondutores com maior temperatura crítica de transição, tá? Isso aqui eu só vou mostrar para vocês, a imagem da direita é uma extração do artigo do Carmelionis, então vocês vejam aí, né? Não existia Origin, não existia Excel, não existia nenhum desses softwares, obviamente, né? De criação de gráficos, né? Então, tudo manual, né? Tudo manuscrito, né? Então, vocês estão vendo aí, na verdade, provavelmente a letra do Carmelionis, né? E ao lado esquerdo, né? É mostrando o que nós deveríamos ver no material se nós não tivéssemos essa transição supercondutora, né? Que basicamente é regida, né? Pelo abaixamento da temperatura e a rede cristalina vibrando cada vez menos, ela vibra a partir de um certo ponto tão pouco, né? Que um primeiro elétron, vamos imaginar como sendo par de culpa, né? Para facilitar, né? Um primeiro elétron criaria uma condensação de carga, né? Uma condensação, uma concentração de cargas positivas, principalmente regidas pelos núcleos, né? Vindo, obviamente, os elétrons, os orbitais eletrônicos trazendo também os elétrons, mas isso não contribui para essa situação, mas a concentração de carga positiva, né? Atrairia um segundo elétron. Então, o primeiro elétron, porque nós estamos no... O universo não mudou, né? Então, nós temos que ter dissipação de energia num sistema qualquer onde um elétron de condução vai interagir com átomos ou com elétrons nos orbitais eletrônicos. O universo continua sendo o mesmo, a física continua sendo a mesma. Só o que acontece é que, nessa situação onde a temperatura permite uma menor vibração, né? Essa atração, esse elétron de condução pelos núcleos ao redor, né? Criaria uma situação de maior concentração de carga, né? Que atrairia um segundo elétron. Então, essa condensação, né? Esse empareamento que o Cooper mostrou como sendo existente, como sendo possível, né? E a energia se transferiria quase 100%, né? Ou quase com total eficiência, de um elétron para outro, né? E, com o passar do tempo, nós vemos que deve ser uma situação como essa, mas outras coisas têm que ser acrescentadas, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar com óxidos supercondutores com maior temperatura crítica, você tem que introduzir também essas temperaturas. A ativação térmica, ela tem que entrar ali, né? Você não pode dizer que um material a 90 Kelvin, né? Tem uma temperatura, uma agitação térmica tão pequena, né? Tem alguma coisa a mais aí, e nós temos vários pesquisadores aqui, nosso grupo, o professor Paulo, o professor Ortiz, também, trabalham muito fortemente também nessa compreensão, nessa expansão, se é que eu possa dizer, né? Da teoria de BCS, para outras, incluindo, né? Outros comportamentos, outras situações também, né? Mas só para não perder o fio da minha área, né? Ou a imagem da esquerda, né? É o que nós deveríamos ver no material convencional que não apresentasse superquantidade, pelo menos até essa temperatura de medição, que está aí até 2 Kelvin nesse gráfico, né? Então, você tem uma resistência residual, né? Ela vem, obviamente, né? Da interação dos elétrons de condução com os elétrons, né? Nos orbitais eletrônicos, né? Criando espalhamento eletrônico. E isso cria para nós uma resistividade residual. Se nada acontecer, nenhuma superquantilidade, ou outro fenômeno acontecer, né? Aparecer no sistema, né? Ele vai sempre tender à menor resistividade devida, regida, né? Por essa interação, por esse espalhamento eletrônico em temperaturas cada vez mais baixas, né? Bom, esse daqui é só para mostrar para vocês o tal do diboreto de magnésio, né? 39 Kelvin. Bem interessante, porque você pode trabalhar com hélio líquido, 4.2, que a grande maioria das aplicações trabalham, principalmente quando usam superquantores convencionais, metálicos, né? Mas o diboreto de magnésio é o material que tem se mostrado interessante para trabalhar com temperaturas mais altas. Por exemplo, hidrogênio. Nós estamos, inclusive, agora discutindo um projeto talvez bem maior, bem mais amplo, né? Talvez até nós convidamos outras pessoas também a participar, né? Depende de como que esse projeto maior fique configurado, né? Mas, por exemplo, você pode resfriar com hidrogênio, que é cerca de 20 Kelvin de condensação, de dequefação, né? Então, você... O problema qual que é? É trabalhar com hidrogênio, né? Que é extremamente inflamável, né? Condições de pressão, condições onde você vai transferir ou transportar corrente elétrica, né? Tem que ser muito bem avaliado, né? Porque as situações de segurança têm que ser também regidas nesse caso, né? Em superquantilidade, nós também temos problemas muito sérios de segurança, né? Principalmente na evaporação muito acentuada desses líquidos criogênicos que nós utilizamos. Então, o magneto passando aí 150, 200 amperes de corrente, né? Os mais atuais, mais otimizados, né? Passam 120 amperes no PPMS, por exemplo, ou no sistema parecido com esse, né? O Squid, por exemplo, 80, 90, 120 amperes, 120 amperes. Mas, mesmo assim, se acontecer alguma instabilidade, né? Toda essa corrente tem que fluir para um banco de capacitores ou um banco resistivo que vai absorver toda essa energia, né? Mas parte dela também vai evaporar todo aquele líquido criogênico. Então, se você está trabalhando com 4,2 Kelvin com hélio, né? Aquele hélio vai evaporar e vai ter um aumento de pressão muito grande. Então, esses problemas de segurança, principalmente regidos a baixas temperaturas e altas pressões, possíveis altas pressões, nós já temos trabalhado nessas décadas todas, né? Agora, nós temos que incorporar também o problema de trabalhar com um líquido e um gás inflamável, né? Obviamente, o gás inflamável, né? Mas o dibuleito magnésio é, sim, um material que ainda está sendo desenvolvido, né? Eu vou mostrar para vocês alguns resultados, né? Mais novos, inclusive, né? Que pode até substituir o nióbio-3-estânio lá no íter, como eu comentei, o nióbio-titânio em várias aplicações, no tomógrafo, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma empresa que tem vendido até relativamente bem, né? Tomógrafos de dibuleito de magnésio num mercado que era só de nióbio-titânio. Então, ainda trabalhando com ele, né? Porque ainda não se chegou à conclusão de levar para uma análise clínica, né? Um criostato com hidrogênio. Por enquanto, pelo menos. Esse é o carmelionis, lá no laboratório dele, né? Lá com o criostato de vidro para mostrar a liquefação de hélio e depois também utilizou, não só esse, mas outros também, outros tipos de criostatos para mostrar a supercontividade. E aí, aqui, eu me lembro muito bem do... Acho que o Ortiz estava lá também, o Marcel, talvez, também. Nós tivemos uma eucas lá na Holanda, né? Foi em Haia, né? De Haag. E nós tivemos uma visita lá na Universidade do Leiden, né? Esse atrás de mim é o liquefator de hélio do carmelionis, que virou... Isso está lá na frente da entrada do laboratório, não está mostrando aí, mas aqui à esquerda, um pouquinho depois da Sagrade, né? Tem a porta dupla de entrada dos laboratórios, né? Uma sala de reuniões, né? Uma sala de seminários, depois dos laboratórios, né? Onde o carmelionis também trabalhou, né? Então, é algo que... Por favor, Durval, explique melhor qual dos dois é o carmelionis. Dá para você ver pela carequinha, né? Agora, a minha carequinha é maior que a dele. Mas o carmelionis, obviamente, é da esquerda, né, Wittis? Mas o interessante é que nós temos que aprender isso também, né? Nas universidades, né? Algumas universidades, eu sei que a UFSCar também tem isso, provavelmente a URGS também tem, né? As universidades, elas tendem, os pesquisadores também, né? Tendem a jogar fora os equipamentos, né? Eu tenho guardado, está ocupando muito espaço, nós temos que usar, por exemplo, registrador XY, né? Nós aprendemos, começamos o nosso trabalho sempre com registrador XY, né? E aí, com o passar do tempo, né? Nós fomos migrando até o que nós temos hoje, né? Que é uma... São técnicas mais... eficientes, né? E rápidas, né? E aquisição de dados, né? Cada vez mais desenvolvidas, né? Mas esses equipamentos, né? Vocês vejam lá em Leiden, né? Certamente eles têm problema de espaço, mas está ali num local importante mostrando a liquefatura. Aqui na frente, na minha frente, viu, Ortiz, não do Carmeliones, né? Na imagem da direita, né? Na frente aqui, vocês estão vendo uma mesa, né? Tem uma borda de madeira, né? E aqui na frente, eu tenho as fotos, mas acabei não colocando aí, né? de peças de mármore branco que eles colocaram dentro de vidro onde pesquisadores que vão lá, pesquisadores famosos, né? Não eu, por exemplo, né? Vão lá e assinam, né? Nessas peças até hoje, tá? Eles convidam, né? Vários prêmios móveis, inclusive atuais, né? Que vão lá e assinam. Então, você... Eu tirei várias fotos do Einstein, da assinatura do Einstein, do Esmore, com muitos interessantíssimos assinaturas lá, né? E tem, talvez ainda sejam três. Eu me lembro de ter tido três, né? Uma já totalmente preenchida dos dois lados, né? Mais ou menos um metro e pouco de altura, assim, em cima de um pedestal e fechado com vidro. E a terceira, bem ainda, é pouco utilizada, né? Então, com as assinaturas, vai enchendo essas placas, né? Com as assinaturas das pessoas importantes. Na área de física e na área de ciências. Bom, aqui, só para mostrar para vocês, né? Na tabela periódica, né? O que está em azul são os supercondutores à pressão ambiente. Então, vocês vejam aí, né? Não é muito comum. Quando você mostra isso para alunos, por exemplo, de graduação, né? Eles até... Ah, mas, poxa, então é muito comum. É, é comum, né? Mas as situações para você mostrar a supercondutividade não são das mais adequadas aí para um laboratório comum de graduação ou de ensino médio ou algo assim, né? Nós temos que ter, pelo menos, temperaturas criogênicas para conseguir mostrar supercondutividade, né? O que está em verde, né? São em altas pressões, tá? Vocês viram também nos últimos tempos, né? Inclusive, no nosso grupo aí apareceu, o Mauro Doria mandou um último trabalho aí, né? Mostrando aparecimento de supercondutividade e pressões extremamente altas, né? Então, óbvio, né? Por que pressão extremamente alta, né? Porque a pressão significa, força por área, né? Significa você modificar a estrutura cristalina do material. Então, você vai modificar a interação, principalmente a energia de interação, né? Que aparece, os gaps de energia, as densidades de energia, né? Que aparecem em todo o desenvolvimento da teoria BCS. Então, supondo que a teoria BCS ainda é válida, e é válida, ela tem que ser melhorada, mas ainda é válida, né? Essa compreensão toda para nós é muito familiar, né? A pressão tem que alterar o estado do supercondutor, o aparecimento do estado do supercondutor no material, obviamente, né? O problema é você trabalhar com algumas dezenas ou centenas de atmosferas, né? Aí o problema começa a ficar cada vez mais complexo, né? Bom, aqui para vocês verem as várias tipos de estruturas cristalinas que esses materiais podem se mostrar, né? Se eu pegar, por exemplo, o single metals que está aí em cima, né? O nióbio, por exemplo, né? Ele é cúbico de corpo centrado, né? Se você pegar o nióbio 3-Germani, por exemplo, ele é dito como nós chamamos o nióbio 3-Stan, o nióbio 3-Germani, o nióbio 3-Sini, os chamados A3B, né? Eles são todos eles beta-tungstênios, que é o quê, né? É um sistema cúbico onde você tem um átomo em cada vértice, então oito átomos, um em cada vértice, né? E aí dois átomos numa face, 90 graus, pego o alinhamento desses dois átomos, 90 graus de alinhamento na outra face, dois átomos, 90 graus, cobre todos os seis, as seis faces, né? Sempre dois átomos, então meio átomo, meio átomo, em cada face você vai ter um átomo inteiro para dentro da sala unitária, né? Então não é um sistema cúbico simples, né? Só um segundinho, por favor. Não é um sistema cúbico convencional como uma rede de Bravais, né? Como aquelas redes de Bravais são, na verdade, só uma pequena e simplória aproximação do universo, ou do universo conhecido, né? Obviamente. Esse daí, por exemplo, já mostra, né? É um sistema cúbico, mas é chamado beta-tungstênio porque a fase beta do tungstênio tem essa estrutura que está ali, né? Os orgânicos, vocês podem encontrar vários orgânicos como sendo materiais superconutores, tá? Fulerenos ou estruturas de carbono, né? Basicamente com estrutura com hibridização SP2, né? Então, ligações triplas do carbono criando estruturas extremamente compactas, né? Você pode até levar para nanotubos também, apresentando em algumas situações também superconutividade, né? O diboreto de magnésio que eu já apresentei para vocês e estruturas. Os óxidos estão quase todos com essas características, né? Estruturas extremamente orto-rômbicas, né? São quase tetraédricas, né? A base, o parâmetro de rede A e o parâmetro de rede B, o A e o B, são um pouco diferentes entre si, mas são tão próximos entre si se vocês compararem com o eixo C, né? Então, é quase um tetragonal, né? Mas é um orto-rômbico quando você mede direitinho os parâmetros de rede, né? Você encontra que o A e o B está entre 3 e 5, né? Langston, né? E o parâmetro C vai para 20, 30, né? Então, você tem uma relação, uma anisotropia muito grande nesses supercondutores óxidos ou ditos de alta temperatura, né? Aqui ainda, eu apresento para vocês, desculpa, apresento para vocês, né? O que acontece também no supercondutor, não só do ponto de vista da temperatura, mas também do campo magnético também, né? O tal do tipo 1 e tipo 2 que eu tinha comentado com vocês, que o Margin e o Ocentel, lá em 33, né? Desculpa, o Abricosov, que na verdade apresentou melhor em 57, né? O tipo 1, né? Ele apresenta o estado mais, né? Totalmente perfeito, né? Que nós chamamos, né? Ele apresenta o quê, né? Quando você aplica um campo externo H, né? Existe uma magnetização interna totalmente invertida, né? Que anula totalmente a indução magnética no interior do supercondutor. Mas o chamado tipo 2, que é o que nós usamos bastante para aplicações, né? E é onde eu vou me basear daqui para frente no nosso hall-off hoje, né? Para tentar ser mais sucinto e mais rápido, né? Passaram-se meia hora, mais ou menos. O tipo 2, né? Tem um estado, que nós chamamos de estado misto, onde está demonstrado aqui por essa seta, tá? E é outra seta em vermelho, mostrando o que acontece, né? O que nós temos é as regiões escuras colocado pó, por exemplo, de ferro ou de material magnético, né? E você faz uma imagem por magneto-ótica embaixo, em cima uma imagem real com microscópio, né? Mostrando que as linhas de fluxo, o campo magnético, ele penetra nesse estado misto, né? Na forma de regiões... Onde o campo penetra é quantizado, mas de forma a criar um fluxoide, um vórtice, uma região que pode se assemelhar a um cilindro cortando todo o material supercondutor, alinhado, paralelo ao campo magnético externo, tá? Então, essa imagem mostra para nós onde está escuro é onde o campo magnético penetra e destrói a supercondutividade, então o material volta para o estado normal, né? Se você coloca a limalha de ferro ali, né? O pó de ferro é ali onde esse pó de ferro, esse pó de material magnético vai ficar aprisionado, né? Vai se concentrar e as regiões mais claras é onde não tem campo magnético, onde você tem ainda o estado supercondutor perfeito, né? Ou estado mais. Na imagem de baixo, com magneto-ótica, né? Onde está amarelo, avermelhado, né? É onde você teria os fluxoides, né? Ou as linhas de fluxo, tá? E o que está em azul é o supercondutor. Então, basicamente, essa imagem aqui da esquerda, né? Então, essas imagens aqui embaixo, né? Vocês estão vendo, né? Tentam mostrar isso, né? O estado mais é perfeito, né? O estado mais, vamos dizer, né? É a expulsão total do campo magnético interno, né? Ou a magnetização criando indução magnética zero, né? Que é o mais correto do ponto de vista físico, né? O estado misto, você tem essa penetração das linhas de fluxo e se você passar do campo crítico superior, que nós chamamos BC2, né? O HC2, onde a superpropriedade é totalmente destruída, né? Você tem a penetração de campo regular ou normal como esperado no material não supercondutor, né? Aqui é o que acontece, então, quando você vai fazer o gráfico versus temperatura dentro desses campos magnéticos, vocês vejam que para o tipo 1, né? Os campos críticos, né? Os campos que você consegue colocar no material, aplicar na superfície do material até ele perder a supercondutividade, até vencer a supercondutividade, no tipo 1, são campos relativamente baixos, até 900 gauss, ou algo que valha se você pegar outros materiais supercondutores tipo 1. Agora, no tipo 2, não, né? Os campos vão já para quilogaus, ou até muito mais do que isso, tá? Levantando esse campo aqui para campos que aí são importantes para aplicações. Aí sim, os tipos 2, né? Os ditos tipos 2, é que são os supercondutores que nós tentamos direcionar nossos trabalhos, né? Pensando em utilizá-los para aplicações, né? E, além disso, ainda tem uma terceira, um terceiro parâmetro, né? Que é o parâmetro da corrente crítica, né? O parâmetro de corrente, ou a transferência de carga, ou de elétricos condutores através, de condução através do seu material, né? Que, no estado crítico, você teria a iminência do material supercondutor passar para o estado normal pela transferência muito acentuada de energia, quebrando aquele emparelhamento de cúpula, né? Então, aqui eu mostro para vocês alguns parâmetros interessantes, né? Então, por exemplo, alumínio e espuma são tipo 1, vejam só, temperaturas críticas relativamente baixas, mas não é isso que importa para nós, tá? Nós temos, até hoje, desenvolvimento em conta, nós estamos encontrando laboratório de materiais supercondutores que apresentam temperaturas críticas também muito baixas, mas que apresentam alguns comportamentos interessantes para análise, para trabalhos de pesquisa ainda hoje em dia, né? HC1, extremamente baixo, HC2 não existe no caso do tipo 1, tá? Então, no caso aqui, não é bem HC1, mas HC é o campo crítico termodinâmico que nós vamos lá. No caso do maior titânio, o HC1, o campo crítico inferior é bem baixo, né? Mas o HC2 é bem alto, isso que demonstra a possibilidade de você usar, por exemplo, para sistemas para criação de imagem por ressonância magnética, né? Noc3, como eu tinha já comentado com vocês, 18 Kelvin de temperatura, chegando a 25, quando você dopa, você pode levantar esse campo até 27, 27,5 Tesla, então, demonstra realmente uma grande gama de aplicações, né? O diborito magnésio, 39 Kelvin de temperatura crítica e campos, né? Para algumas situações, chegando até também valores bastante elevados, tá? Mas para você conseguir esses valores bastante elevados, não é você ir para o laboratório e fazer um supercondutor e média, ele já está dando 40 tesla, né? E campo crítico. Existem algumas orientações salográficas, algumas texturizações, algumas soluções também que você tem que dar, principalmente criando gaps de supercondutor. O hidrobaro cobra oxigênio, né? O 1, 2, 3, chamado 92 Kelvin, tipicamente 92 Kelvin em temperatura crítica, tá? E nós não conseguimos medir esses campos. Algumas medidas têm sido feitas lá em Tallahasse, lá na Flórida, né? No sul da Flórida, tá? Desculpa, não no sul da Flórida, mas a capital da Flórida, no norte da Flórida, em Tallahasse, no Laboratório Nacional de Altos Campos, tá? Que eles estão conseguindo agora campos contínuos acima de 100 Tesla, rotínuos, né? Há alguns anos atrás, pouco tempo atrás, eram só pulsados que nós conseguimos chegar a campos tão altos assim. E a tendência é nós vermos, né? Cada vez mais artigos, né? Mostrando a medida real desses campos críticos superiores, desses materiais com altíssimo campo, né? Então, as aplicações estão aí, podem ser realmente bastante interessantes, né? Mas demandam uma série de investimentos, uma série de desenvolvimentos para nós termos esses materiais indo para aplicações, né? As aplicações, basicamente, são essas. Eu vou citar só algumas delas, né? Por exemplo, ressonância magnética, imagem, né? Por ressonância magnética, né? Levitação magnética, aceleradores de partícula, por exemplo, o CERN lá, o LHC, o LHC, na verdade, não o CERN antigo, a década de 60, mas a nova, que usa o CERN, o anel original, né? Como booster para o LHC, né? Então, o LHC atual com 27 quilômetros de perímetro, né? Sistemas comerciais, como esses daqui, gerando campo contínuo de 20 teslas, tá? Uso em laboratório, tá? Esses sistemas ainda caros, muito caros, na verdade, quase proibitivos você comprar um magneto desse só para você caracterizar outros magnetos ou outros supercondutores, né? Então, o que nós fazemos é direcionar nossos recursos, principalmente para comprar sistemas mais amigáveis ao usuário e as análises que nós precisamos fazer, as caracterizações que nós precisamos fazer, por isso que nós direcionamos recursos para PPMSs de campos cada vez maiores, né? Porque são sistemas mais práticos, mais versáteis para os nossos usos do dia a dia em laboratório. Mas, no Brasil, nós temos, sim, locais, tá? Se vocês precisarem, por exemplo, medir, caracterizar supercondutores com campos de 17, 18, até próximo de 20, um pouco menos agora, tá? 19,5 tesas nós conseguimos, nós conseguimos fazer essas caracterizações lá na USP em São Paulo, lá no campus Butantan, tá? Lá no Instituto de Física. E aquela estrutura, né? Infraestrutura que o Ney Oliveira, O colega nosso de muitos anos, né? Desenvolveu, criou, né? E agora, com a aposentadoria, ele transferiu lá para o pessoal, lá para o Valmir, para o pessoal, né? E eles estão mantendo esses sistemas funcionando, né? Bom, aqui uma vista japonesa, né? Que eu gosto muito desses lá, e eu trouxe lá uma das vezes que eu tinha oportunidade de ir, né? E eles mostram aqui levitação magnética, tomógrafo, computadores ou supercomputadores, né? Aventando mais a refrigeração, né? Anéis de armazenamento de energia, geradores e motores supercondutores, navios e submarinos, lembra do Red October lá com o Sean Connery, né? Que tinha lá a lagarta supercondutora que traduziram para o português, né? Lagarta supercondutora, eu nunca entendi esse termo, né? Mas são aplicações, né? Possíveis já de muitos anos, até da época lá de Carmeliones, né? Que nós estamos aí ainda caçando até hoje, né? Bom, a supercondutora aplicada, na verdade, ela é regida como, né? O que eu quero falar agora são os princípios da supercondutora aplicada. Como que você usa a supercondutora, né? Basicamente, nós vamos fazer o quê, né? Se você aplica campo magnético, deixa eu colocar aqui para vocês esse slide para já ganhar dois slides aí, né? Se você aplica campo magnético em um supercondutor e passa a corrente, obviamente vai ter uma força Lorentz, né? Que vai agir em cima de todo o material, vai agir no material. Se você estiver em um estado misto, né? Essa força Lorentz também vai atuar nas linhas de fluxo. Como essas linhas de fluxo são caracterizadas por campo magnético dentro dela, né? Ao elas se movimentarem sobre a ação dessa força Lorentz, você vai ter uma corrente, né? Você vai ter na verdade a geração de uma força eletromotriz, um campo elétrico, né? Que é dado principalmente pela indução magnética e produto vetorial com a velocidade de arraste dessas linhas de fluxo. Então, para você não dissipar energia no supercondutor e não possivelmente elevar a temperatura dele até próximo da temperatura crítica e ele passar para o estado normal, você tem que aprisionar, você tem que evitar que essas linhas de fluxo se movimentem. Então, primeiro, por que você tem linha de fluxo? Porque o tipo 1 e o tipo 2 abaixam o campo não te interessam para aplicações porque você não tem muito interesse em trabalhar com alguns gauss em aplicação. É mais campo do que isso por vários motivos, né? Então, você normalmente vai trabalhar com o supercondutor tipo 2 e vai estar naquela região que nós chamamos de estado misto onde as linhas de fluxo aparecem. Então, nós temos que pensar em fazer com que essas linhas de fluxo não se movimentem de alguma forma. Como que nós fazemos isso? Se o supercondutor for perfeito sem defeitos cristalinos quase, vamos imaginar um monocristal supercondutor só para ter essa imagem na cabeça de vocês, né? Esse é o pior cenário que você possa imaginar para aplicações. O que nós queremos é introduzir nele defeitos, introduzir nele algum, dentro da matriz, do material supercondutor, introduzir alguma dificuldade para a movimentação livre dessas linhas de fluxo dentro do material. Você quer criar defeitos cristalinos, você quer criar contornos de grão, eu vou puxar aqui já o próximo slide, você quer criar buracos, criar qualquer tipo de não homogeneidade nas fases supercondutoras que de alguma forma criam alguma energia de interação de aprisionamento dessas linhas de fluxo. Então, o mais fácil de qualquer um imaginar são defeitos cristalinos, né? Você vai ter uma energia de interação extremamente alta, né? Que vai aprisionar ou que vai criar o que nós chamamos de força de aprisionamento ou força de pinning, que é o FP que está aqui. Quando ela contrabalanceia a força de Lorentz, é a situação crítica, né? É a situação de limite, né? Quando você está mantendo a superconduidade. Então, enquanto o campo ou a corrente que você está aplicando não levanta a força de Lorentz até a força de pinning característica do material, o material é possível ser aplicado, é passível de aplicação. Deixa eu explicar de novo que ficou meio confuso, né? Internamente, intrinsecamente no material, você coloca defeitos, você engenheira defeitos ou progreda defeitos e tenta colocar esses defeitos no material de forma a você ter ali um máximo de aprisionamento possível. E aí você vai medir qual que é o máximo de aprisionamento possível. Normalmente, o que nós fazemos é aumentar a corrente, num campo magnético constante, então coloca o supercondutor dentro de um campo magnético, B, com um H, o BM0H, né? E vai aumentando a corrente no supercondutor. Quando ele começa a dissipar energia, então mede a tensão e no eixo X corrente, tá? Enquanto ele tiver com tensão zero, significa que ele está no estado do supercondutor. Começa a transitar e a transição é catastrófica, vai para valores de tensão extremamente altos, porque a resistividade elétrica é muito alta no supercondutor no estado normal, né? Então, quando começa a transitar, nós definimos um critério, pegamos essa corrente, então, essa corrente vezes a indução magnética que você está utilizando, te dá a força de pinning que você conseguiu introduzir no material. então, enquanto você estiver trabalhando abaixo dessa JC, dessa corrente, dessa densidade de corrente, enquanto a corrente que você está utilizando no seu supercondutor estiver abaixo dessa JC, ele está no estado do supercondutor e pode ser utilizado, tá? Bom, então, aqui mostro para vocês alguns gráficos, né, de correntes críticas bastante altas, tá? Se vocês pegarem depois esses gráficos, vocês vão ver, pega, por exemplo, um supercondutor de um milímetro, né, de área, né, vocês vão ver que você consegue passar mil amperes num supercondutor como esse. Claro que tem o material supercondutor e tem também o material não supercondutor que nós sempre colocamos uma eventualidade de ter uma início de transição do estado supercondutor para o estado normal, parte dessa corrente fluir pelo cobre, fluir pela prata, fluir pelo material que você está utilizando como matriz onde o supercondutor está sendo colocado lá dentro. Vou mostrar para vocês também rapidamente, tá? Mas vocês vão ver aí que um supercondutor de um milímetro tipicamente transporta mil amperes ou mais, tá? Aqui mostra, então, para vocês a tal da superfície tríplice, tá? Então, regida pela temperatura, campo e corrente. Enquanto estiver dentro dessa superfície, o material está no estado supercondutor, tá? Dá uma olhadinha aqui nessa imagem de baixo aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui é para o litro barocobro-oxigênio, né? Que está aqui colorido e o que está aqui com essas linhas vermelhas, né? É o niopter de estanho, né? Então, dá uma olhadinha o tamanho da superfície, né? Por litro barocobro-oxigênio, né? 90, 92 Kelvin em temperatura crítica, é calculado por, por exemplo, limitação paramagnética ou alguma outra técnica, tá? Você determina que está acima de 150, 160, 180 Tesla, como eu coloquei aí, tá? Então, vejam que o volume dessa superfície tríplice, ela pode ser muito grande e muito pequena, né? Dependendo de qual material supercondutor que você está trabalhando, tá? Aqui, a forma dessas curvas de força de aprisionamento, tá? Que lembra, que eu acabei de explicar, a força de aprisionamento, então vai ser a densidade de corrente JC, que começa a transição lá, a JC, vezes B, direto, tá? Então, JCB te dá a força de aprisionamento. Isso aqui é tipicamente em giga newton por metro cúbico, em unidades SI, né? Então, vocês vejam que tem várias formas, tá? Tem parábolas, tem curvas que não, não, não voltam a zero, né? Em campo zero, ou, desculpa, em campo zero, não importa qual a corrente, né? Mas em campo zero, né? A força tem que ser zero, né? Porque a, como que você calcula a força? É a JC vezes B. Se B é zero, a força é zero. Então, em princípio, todas essas curvas teriam que começar no zero, zero. Tá? Então, existem pesquisadores, por exemplo, Gil Gilgues foi um deles, né? Lá na década de 70, veja que é coisa relativamente antiga, né? Depois nós tivemos vários colegas, colegas nossos, de muitos anos, O Brant, por exemplo, o Labusch, um pouco mais antigo, né? Que trabalharam com essas, com a minimização de energia desses sistemas todos, né? Verificando os formatos dessas curvas, né? Por exemplo, o nióbio-3-stanho, né? A curva dele é essa daqui, ó. Tem essa cara. Começa em 0,0, tem um pico lá, em cerca de 20% do campo crítico superior, então 0,2 BC2, e aí cai para zero lá em BC2. Então, a curva aqui é o campo magnético reduzido, né? O campo reduzido, ou a indução magnética reduzida. É B por BC2 ou H por HC2. Não importa muito, né? Mas as curvas todas estão aqui. Então, o que nós fizemos nos últimos anos, né? Foi trabalhar tentando introduzir defeitos nos supercondutores que tipicamente se apresentavam com uma ou outra característica, como eu acabei de mostrar, né? Imagina aqui, ó. O nióbio-3-stanho tem esse formato aqui de curva, né? Mas o nióbio-titânio, por exemplo, tem esse formato de curva aqui, ó. Você analisa e verifica por que ele tem esse formato. Porque no nióbio-titânio, o que basicamente aprisiona as linhas de fluxo são as fases normais, são, por exemplo, alfa-titânio, titânio puro que fica lá não reagido ou não misturado com o nióbio, formando defeitos. Contornos de grão, mas o material granular como o nióbio-3-stanho só tem contorno de grão, a curva é essa de baixo aqui. Então, material granular com grain boundaries, né? Com contorno de grão tem que apresentar esse comportamento. Tudo bem, mas é... E daí? Qual a diferença disso? Bom, se você fizer não reduzido como eu fiz aí, né? Eu fiz tanto a força de aprisionamento reduzida quanto a indução ou o campo magnético reduzido. Se você colocar valores reais, você vai encontrar, como eu coloquei aqui na próxima slide, olha, o nióbio-3-stanho, a curva tem essa cara, esqueça essa... Isso aqui foi num artigo que eu publiquei já há bastante tempo atrás, né? Que mostrava a inadequação de algumas equações que estavam sendo usadas naquela época, tá? Então, estourava aqui embaixo o campo para força de aprisionamento praticamente infinita, não tem sentido, né? Então, vejam só, para o nióbio-3-stanho, pensando só nos contornos de grão, você tem aqui, vamos pegar giganílton por metro cúbico, né? Coisas que não passam de 100 giganílton. Se você pegar as mesmas características do nióbio-3-stanho e colocar na curva do nióbio-titânio, quer dizer, supor que o nióbio-titânio não é mais com fases normais, né? Ele é granular. Ele deveria apresentar alguma coisa assim, ó, que se aproximasse de 700 giganílton, sete vezes mais. Não, mas o nióbio-titânio não é granular. O nióbio-titânio é com fases normais. Tudo bem. O que você acha, então, de nós tentarmos misturar os comportamentos? O nióbio-3-stanho continua granular, continua com contornos de grão, mas vamos tentar incluir junto com esses contornos de grão também material não reagido, material não supercondutor, que vai funcionar como fases normais de aprisionamento das linhas de fluxo. Isso que nós fizemos, né? Nós fizemos vários trabalhos, aqui são outros trabalhos um pouquinho anteriores, mostrando também que nós publicamos, né? Mostrando que realmente os contornos de grão têm a possibilidade de, por exemplo, ter uma segregação de cobre muito grande, mesmo que dentro dos grãos você tenha nióbio-3-stanho puro, essa aqui, a curva de cima, bolinhas, é nióbio, essa triângulo, claro, é estanho, então, dentro dos grãos você vai ter nióbio-3-stanho. Pode ver que está 3 para 1 aqui. E no contorno de grão você tem segregação, por exemplo, se tiver cobre no sistema, vai para lá, se tiver nióbio adicional, nióbio sobressalente, vai para lá, para o contorno de grão, estânho sobressalente, vai para o contorno de grão. Inclusive, crescimento de grão é regido por movimentação atômica, difusão atômica pelos contornos de grão. Então, o contorno de grão é uma região que não é muito espessa, tipicamente dá cerca de 10 nanômetros de largura, ou de espessura, onde você vai ter uma grande quantidade de materiais, e é isso que cria o aprimoramento de fluxo das linhas de fluxo. Mas, além disso, nós podemos, talvez, incluir outros materiais. Então, alguns de vocês já viram, essa aqui foi uma primeira geração, criando supercondutores onde a fase clarinha que está aqui, vou pegar direto já essa imagem, a fase clarinha é nióbio puro, e a fase escura que está aqui é cobre puro, não supercondutor a 4,2 Kelvin. Então, se você, por exemplo, utilizar nióbio e cobre, você vai ter um material que está misturando o comportamento do nióbio com o comportamento do cobre, e principalmente porque nós estamos em uma estrutura nanométrica, veja a barrinha de escala que está aqui embaixo, é 100 nanométricos, nessa imagem. Então, vocês vejam que a separação dessas lamelas, essas lamelas elas vêm pela deformação mecânica natural do nióbio, principalmente, que é CFC, quando você vai deformando, quando você ultrapassa 10 a 9 de deformação em área, é invertido o que o pessoal trabalha com engenharia mecânica ou com deformação mecânica. Lá em seus materiais o pessoal fala 33% de deformação em área ou 90% de deformação a frio ou alguma coisa desse, e para eles já é muito. Nós estamos aqui em uma superquantilidade deformando 10 a 9, 10 a 10. Por quê? Porque nós estamos querendo fazer um supercontor com um número muito grande de filamentos ou, neste caso, introduzir regiões extremamente pequenas que começam a interferir nesta interação das linhas de fluxo com os defeitos, que é uma interação tipicamente nanométrica. Então, eu até costumo brincar que a superquantilidade é nanométrica desde 2011. Só que, obviamente, não é a visão que todos nós temos e os pesquisadores que trabalham com isso têm na nanossciência ou no desenvolvimento de nanomateriais. É bem diferente. A superquantilidade é nanométrica, inclusive é quântica. É quântica macroscópica. O comportamento aparece para nós macroscópicamente, mas é um comportamento quântico. Então, aqui seria a segunda geração onde nós introduzimos menos cobre. Aqui é mostrando como que nós fazemos. Nós fazemos por reembutimento sucessivo. Então, levando a dimensões cada vez menores e levando até essas estruturas como estão aqui. Agora, com muito menos cobre, dá para vocês compararem. Talvez aqui nessa próxima imagem dá para ver isso. Então, a da esquerda é a segunda geração, bem pouquinho cobre, comparado com a região escura. A escura nas duas é cobre, da primeira geração. E aí, quando você vai caracterizar, nós primeiro temos que fazer tratamentos térmicos. Então, aqui toda a análise de tratamento térmico, e quando você vai caracterizar, você determina, deixa eu mostrar direto aqui, aqui são as curvas, essa daqui é de densidade de corrente versus campo. Aqui é chamada curva de Kramer, mostrando que não é uma reta mais, e quando é um sistema granular, é só fazer as pontinhas em cima daquele formato que eu mostrei para vocês do Gil Gilgues, só fazer as pontinhas, você mostra que essa curva corrente crítica elevada a meio, indução magnética elevada a um quarto, tem que dar uma reta quando você faz o gráfico em função do campo magnético, ou em função da indução magnética. Tem que dar uma reta. Só dela fugir da reta já mostra que você tem mistura de comportamentos. E aí foi o que nós conseguimos mostrar, que nós temos agora uma mistura de comportamentos que foge muito do que era esperado para um supercontrole granular. agora nós temos granular mais fases normais. Então, uma mistura de comportamentos, e isso você pode aplicar para qualquer tipo de sistema. Aqui mostrando para vocês algumas das várias características. Veja, as curvas que estão aqui são as curvas coloridas, as cheias, indo todas elas a zero, são as curvas para cada uma dessas amostras se fosse granular perfeito. Cada uma dessas curvas estão muito fora daquela que deveria ser granular perfeita, mostrando que realmente nós conseguimos misturar os comportamentos. Então, isso aqui é bem interessante. Nós tivemos várias publicações e conseguimos mostrar esse comportamento. E, hoje em dia, existem empresas, inclusive, utilizando esse desenvolvimento em supercondutores mais atuais, mais modernos, que eles chamam. que é a introdução do que nós cunhamos com o passar dos anos, a introdução de Artificial Pinning Centers, Centros de Aprisionamento Artificiais. Então, aqui, mostrando para vocês tudo isso. Outro trabalho que nós fizemos também nos últimos anos é em cima de boleto magnésio, que aqui eu, depois vocês leiam, mostro para vocês aí, está gravado, então, fica só alguns segundos explicando o slide, mas depois vocês podem ler com mais cuidado, mostrando que o de boleto magnésio realmente é um material muito interessante para uso, para temperaturas mais elevadas. A temperatura crítica da ordem 39 Kelvin, você pode usar, como eu expliquei, por exemplo, o hidrogênio. Ou usando o hélio mesmo, só que muito mais estável e com possibilidade de campos maiores do que nós tínhamos lá quando nós trabalhamos com os materiais metálicos com temperatura crítica mais baixa. Então, aqui são os movimentos, a motivação que nós utilizamos, vários trabalhos que nós publicamos e outros colegas também. Está aí o Dow, lá da Yologong, da Austrália, que trabalhou muito e trabalha muito ainda com o grupo, trabalha muito ainda com esses materiais. O que nós fizemos foi usar aquilo que nós tínhamos aprendido com o neopteristanho e o neoptitânio para esses materiais um pouco mais novos, foram descobertos em 2001. Só para vocês terem uma ideia, o diborito magnésio é conhecido como material estrutural desde a década de 50, mas nunca ninguém tinha se aventurado a medir o estado de supercontrole, a superquantidade em diborito magnésio. E o Nagamatsu fez isso e publicou o primeiro trabalho em 2001. Eu também coloquei para vocês as aplicações e depois vocês podem caçar. O que nós fizemos foi introduzir também, dopar, misturar. Não dá para falar exatamente dopar, até você provar que realmente fez a substituição elemental, mas a mistura de elementos químicos usando técnicas de alta pressão, tratamentos térmicos de mil graus Celsius por 24 horas com 30 mil psi de atmosfera. Então, a pressurização com nitrogênio, mostrando e forçando que esses dopantes entrassem no supercondutor. E aí nós conseguimos mostrar que realmente nós conseguimos mudar o comportamento do supercondutor, que o diborito magnésio também é granular e nós introduzimos também centros de aprisionamento artificiais desses materiais. E depois, aqui as curvas, tanto de corrente crítica quanto de campo crítico, ou de forças de aprisionamento, mostrando essa introdução de outros materiais ou de outros comportamentos no material convencional granular. E com esses resultados, nós fomos, então, para o desenvolvimento do que é importante para a aplicação do supercondutor, que são os fios. Vocês viram que lá, em um apetor estranho, eu mostrei o desenvolvimento de um fio, porque nós queríamos introduzir um material, um comportamento supercondutor diferente no material convencional, mas já também desenvolver a técnica para a utilização real desse material. E aqui nós fizemos a mesma coisa. Nós usamos esse desenvolvimento, esse conhecimento anterior para desenvolver fios supercondutores. Isso é importante. Por exemplo, veja aí, a HarperTech vendendo magnetos. Você quer comprar um magneto de MGB2? A HarperTech, a America Supercondoxys também está produzindo agora. A America sempre foi muito forte em óxido, principalmente 1, 2, 3. Mas também está migrando e tentando entrar em outros nichos de mercado. Todas as empresas fazem isso. Aqui é aquela que eu falei para vocês a Columbus, trabalhando lá com a Connectos também, desenvolvendo um tomógrafo, imagem por retornos magnéticos nucleares, um tomógrafo de MGB2. Está aí um dos exemplos. Eu acho que vocês se lembram em alguns dos congressos, as empresas inclusive levando esses tomógrafos para mostrar em loco, até brincando, até colocando pessoas lá, fazendo as imagens durante os congressos. Bom, o que nós fazemos então é desenvolver esse fio supercondutor de MGB2. Aqui está como que nós fizemos. Então, o pó, o MGB2 é tipicamente pó, é um pó de dibureto magnésio. você não consegue produzir na forma sólida, você pode no máximo compactar, então você tem que tomar alguns cuidados, os mesmos cuidados que nós temos também em óxidos supercondutores, alguns cuidados para produzir fios. Você tem que manter o pó, você não deforma, você rearranja o pó dentro dos filamentos. então você vai deformando a matriz metálica e fazendo com que o pó não se interrompa continuidade dessa quantidade de pó que está lá, dessa massa de pó. Você mantém a massa de pó e depois faz o tratamento térmico final de sinterização, tomando cuidado para não romper novamente esse pó sinterizado. Então, normalmente, o que é feito é enrolar os magnetos, aplicar o material desenvolvido e fazer o tratamento térmico posterior ao enrolamento. O que nós fizemos, então, foi desenvolver essas técnicas e comprar equipamentos. Então, isso aqui é a Glovebox que nós temos aqui em Lorena, de oito luvas, quatro de um lado, quatro do outro, trabalhando com um moinho de alta energia dentro dela. Tem outro moinho de alta energia fora também dessa Glovebox. Balança analítica, todos os materiais lá dentro, tudo dentro da atmosfera inértil de argônio que permite, então, trabalhar não só com de boleto magnésio, mas também com outros materiais, supercondutores ou não. Aqui é a região onde nós colocamos, então, pó de M2, nióbio ao redor, pode usar ferro, pode usar aço, nós usamos nióbio porque nós temos um pouco mais de disformulidade de nióbio no nosso departamento em Lorena, mas não é a situação mais adequada, porque o nióbio, ele é supercondutor abaixo de 9,2 Kelvin. Então, nós temos um comportamento do nióbio que tem que ser extraído quando você vai caracterizar o material. E aí, deformamos esse material. Esse aqui é o monofilamento, aqui, o primeiro embutimento, o segundo embutimento, com um núcleo de cobre puro para criar a estabilização eletrodinâmica desse material. E aí, as caracterizações todas. Nós fomos caracterizando e desenvolvendo esses materiais ao longo dos anos. E aí, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês o uso dessa estrutura que nós desenvolvemos em Lorena. Essa Glovebox que eu mostrei para vocês, a menina dos olhos nossos lá, ela permite que você trabalhe com outros materiais também. Obviamente, com muito cuidado para não contaminar os vários projetos. Mas, por exemplo, já de muitos anos, nós tínhamos uma intenção de trabalhar com alguns colegas da região em biomateriais. Desenvolvimento de ligas de titânio, que também é a nossa área. Nossa área de materiais refratários é muito forte em Lorena. Todos vocês devem saber disso. Mas, trabalhar com ligas de titânio, então, titânio, nióbio e zircônio, para substituir as ligas de titânio e alumínio e vanádio. Porque o alumínio e o vanádio são citotóxicos. E geradores de problemas neurológicos. Principalmente. Tanto o alumínio quanto o vanádio. Então, no início, utilizou-se ferro, depois utilizou-se aço, depois utilizou-se titânio puro, muito caro, mas extremamente leve. Começou-se a utilizar ligas de titânio, mas usando as ligas já conhecidas de alumínio e vanádio 6.4 ou 4.4, que vem do desenvolvimento da aeronáutica. Mas, o alumínio e o vanádio não são adequados para o uso no corpo humano. Então, nós, em Lorena, trabalhamos com a substituição, com o uso de titânio também, só que no lugar do alumínio e do vanádio, nióbio e zircônio. E, nos últimos anos, nós temos trabalhado, tenho agora dois alunos de doutorado, um aluno de mestrado, vários alunos de IC, trabalhamos com liga de magnésio, magnésio, zinco, que podem ser utilizados para implantes também, e o corpo humano absorve o magnésio, o zinco que você está utilizando, o corpo humano é rico em magnésio e utiliza uma parte do zinco, inclusive vocês tomam isso em suplementos alimentares, suplementos vitaminicos. O que você tem que fazer é controlar a absorção para, enquanto o implante vai sendo absorvido, o corpo humano vai substituindo esse implante por osso real. Então, depois de algum tempo, você não tem mais o implante, você tem o osso ocupando aquele espaço. Mas o diferencial nosso, em Lorena, foi desenvolver essas ligas com porosidade, com algum agente espaçante que possa ser removido depois com a calcinação, com uma etapa de tratamento térmico e de sinterização também. Trabalhando com vácuo, por exemplo, é bastante eficiente, e isso tudo nós conhecemos em super quantitividade muito bem. Então, o desenvolvimento de biomateriais com porosidade para, inclusive, tornar mais eficiente essa osso integração com o crescimento ósseo nos pós. Então, aqui, para vocês verem, o desenvolvimento de biomateriais, eu repeti aqui o mesmo slide anterior, mas só que colocando biomateriais em cima. Aqui está só uma introdução, depois vocês lêem com o cuidado que vocês quiserem, se tiverem interesse nessa área. É uma área muito interessante. Eu tenho gostado muito de trabalhar nesta área e com os profissionais dessa área também. Nós trabalhamos com línguas de titânio, como eu falei, basicamente com, como eu já expliquei, titânio em óbvios e cone, principalmente mantendo a fase alfa e a fase beta estáveis no sistema e algumas propriedades. O que você tem que fazer é desenvolver materiais que têm um comportamento mecânico similar aos ossos e cada osso nosso no corpo humano tem propriedades mecânicas diferentes. Então, é muito parecido com a superquantilidade em aplicações. Você vai desenvolver o superquantor para aquela aplicação. Você vai desenvolver o implante, a liga, para aquela substituição, que vai trabalhar somente naquela e não em outro osso qualquer. E agora, nos últimos anos, por exemplo, para a calota, eu tenho duas impressoras 3D que trabalham com desenvolvimento de materiais para a substituição de pedaços do crânio que não têm praticamente necessidade de propriedades mecânicas muito elevadas, somente para proteção, para depois reconstituição da calota craniana. Então, é isso que tem sido desenvolvido nos últimos anos. Então, scaffolds para a substituição óssea, tratamentos térmicos também muito específicos. Aqui, os materiais que nós desenvolvemos com porosidade, cada lugarzinho escuro desse daí é um poro que foi formado. A intenção é que esses poros sejam também na superfície para os ossos conseguirem penetrar e ancorar fortemente. Então, vocês estão vendo aí a interconexão dos poros e o afloramento desses poros também nesses materiais. Isso daí é só uma composição de várias imagens, mostrando que em grandes volumes, depois vocês vejam aí a barra de escala, em grandes volumes nós conseguimos fazer esse desenvolvimento de materiais. Aqui, poros também menores, maiores, em dimensões, para aplicações das mais variáveis. Então, o nosso grupo de pesquisa, aí está misturado gente da materiais, gente da biomateriais, gente da superquantilidade. Alguns aí vocês devem reconhecer. E agradecer também a todo o auxílio e apoio das instituições e também das agências de fomento. Ortiz, obrigado. Desculpa ter passado do seu tempo aí. Acho que eu fugi aí talvez uns 20 minutos, mas é um colóquio, então a gente pode talvez usar mais alguns minutos para bater um papinho. obrigado, Ortiz. Obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter contribuído com esses vários colóquios que você tem feito. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, Durval, de vez em quando a gente se permite passar um pouquinho do tempo, o limite é sempre meio-dia, porque todo mundo está em casa, começa a vir o cheirinho do almoço, lá da cozinha, e a pessoa pula fora e vai embora. E vai embora. Nós vamos, obrigado mais uma vez por essa visão panorâmica aí do seu trabalho. Nós, como de hábito, deixamos a possibilidade de alguma pergunta, algum comentário da audiência. Se alguém quiser se manifestar, essa é a hora. Por favor. Oi, eu tenho uma dúvida. em um momento, você mostrou um gráfico do campo aplicado com a corrente que podia passar no material. Qualquer um deles, Romano? Eu não, eu esqueci, sei lá, está do 40, 50. Um exemplo para esse daqui, por aí? É. Por exemplo. É, a minha dúvida é a seguinte, o menor o campo aplicado, o maior a corrente que pode aguentar, isso para mim é um pouco contraintuitivo, porque, verdade, então, eu não vou aplicar nenhuma corrente, eu posso, nenhum campo, desculpe, eu posso passar a maior corrente possível. Não sei se a minha dúvida fica clara, eu espero que a gente precise aplicar um campo, só que aplicando um campo, a gente consegue passar menos e menos corrente. Então, o que perdemos quando... é um material que ele é regido basicamente por três condições, a temperatura que nós não estamos nos preocupando aqui, essas medidas foram todas elas feitas em 4,2 Kelvin, por exemplo, essa daqui. O outro é o campo, ou o campo aplicado, o campo externo aplicado H, ou se você quiser trabalhar com B, só multiplicar pela M0, mas o campo externo, e a corrente que também, o que acontece? A corrente significa os elétrons tentando atravessar esse material, e como eu brinquei com vocês, me perdoem a semploriedade da minha apresentação, mas como nós estamos nesse mesmo universo, os elétrons vão interagir com os átomos, principalmente vão interagir com os elétrons nos orbitais eletrônicos. Então, você tem espalhamento eletrônico, você tem transferência de energia. Então, naturalmente, ao você forçar uma corrente a transitar pelo material supercontor, ele vai interagir com esses átomos, e vai interferir de alguma forma nesse estado quântico que o sistema está no estado supercontor. Então, o que você faz com a passagem de corrente é dar energia para o sistema. a mesma coisa com o campo magnético, é dar energia para o sistema. E essa energia vai sendo utilizada pelo sistema e vai desestabilizando esse sistema todo. De outra forma, se você pensar de outra forma, seguindo o que eu acabei de discutir, nós temos uma série de defeitos no material que está pensando nesse outro lado, que está aprisionando as linhas de fluxo. Esse aprisionamento pode ser dado pela força de aprisionamento, que é dada pela corrente vezes campo. Então, intrinsecamente, você tem já uma quantidade de defeitos, um aprisionamento intrínseco do seu material. Se você aumentar um parâmetro, você tem que reduzir o outro de qualquer forma, matematicamente falando. Mas a física do processo é essa que eu acabei de explicar para você. Eu vou abrir já, Matheus, só um instantinho. Eu tenho a impressão que eu percebi um aspecto um pouco diferente da pergunta do Romano, que é o seguinte, para que alguém vai querer aplicar um campo se a corrente crítica é menor? Então, eu acho que um ótimo exemplo é você imaginar um solenoide que você tem alto campo. As correntes circulando geram campos nos enrolamentos vizinhos. E o que a gente chamaria de alto campo é o campo gerado pelo solenoide em cada um dos... na posição das espilhas. Então, você usar, por exemplo, um fio supercondutor na presença de campo degrada a corrente máxima que ele é capaz de... a supercorrente que ele é capaz de conduzir. Aguentava. Então, você tem só uma espira é uma coisa, mas você tem uma coleção de espiras multicamadas para formar uma grande bobina. normalmente, Romano, normalmente você quer utilizar ou quer criar campos relativamente elevados nessas aplicações. Se você pensar, por exemplo, lá no LHC lá em Genera, tipicamente é 13 Tesla que é trabalhado naquele sistema. O ITER é por aí também, de 13 a 14 Tesla. O tomógrafo, ele tipicamente trabalha com 3 Tesla de campo quando você trabalha com o Nato Titânico. Então, você quer campos mais elevados. o que vai acontecer é que as correntes vão ser mais reduzidas em campos mais elevados. Então, as suas aplicações e o desenvolvimento do próprio material, o material tem que ser desenvolvido para aquela aplicação específica. Como eu comentei agora, 13 Tesla lá para o acelerador de partículas, por exemplo, lá do LHC. Demorou décadas, o Ortiz lembra disso, demorou décadas para as empresas conseguirem chegar nos parâmetros necessários para aquele enrolamento supercondutor do LHC. As empresas não conseguiam necessidade corrente para os campos que eram necessários naquela aplicação. Entendeu? Entendo. Por favor, Matheus, fique à vontade. Professor, obrigado pela apresentação, muito interessante, muito inspiradora. Eu tenho uma dúvida sobre as perspectivas futuras no desenvolvimento de materiais supercondutores. Eu queria saber quais são os próximos passos e se o senhor acredita que um dia nós vamos conseguir desenvolver materiais que apresentem supercondutividade em temperatura ambiente e pressão atmosférica. Romano, tchau. Matheus, essa é uma, é algo que nós caçamos diariamente. Nós temos, inclusive, grupos de trabalho muito fortes, até, na verdade, não é grupo de trabalho, é um projeto mundial, né, para trabalhar na pesquisa e na busca da supercondutada de temperatura ambiente. Não que vá se encontrar supercondutada de temperatura ambiente algum dia, a gente espera que sim, né? Nós já temos algumas indicações de que seja, sim, possível, algumas, algumas conotações, por exemplo, 30 atmosferas de pressão ou algo que, ou até maior do que isso, tá? Mas, Michael, um abraço, viu? Obrigado por estar aí. Mas, esse desenvolvimento todo, né, ele, essa grande ação mundial, né, força também os pesquisadores nas universidades, nos países todos, né, a ter ainda essa sobrevida, né, da supercondutada, essa ânsia de desenvolver a supercondutada cada vez mais, né? Aplicações da supercondutada, normalmente de altos campos ou de altas correntes, ou de blindagem. Você não precisa pensar em altos campos ou altas correntes. Você pode pensar também em um material supercondutor sendo feito na forma de volumes que vão ser utilizados para blindagem magnética, por exemplo, que é uma, uma aplicação importantíssima também, né? Então, por exemplo, em transformadores de energia, já se mostrou que transformadores não é um local adequado ou uma área adequada para a aplicação da supercondutada, porque os transformadores normais aí, apesar daquele barulho, existem muitos pesquisadores trabalhando com aquele fenômeno, aquele barulho que vem da eletroestricção dos materiais com a alteração de campo magnético interno dos transformadores, um transformador tipicamente trabalha com eficiência acima de 90%, alguns deles 95%, então não é o local adequado. A levitação magnética é, é uma aplicação adequada. Por quê? Porque permite grandes velocidades, permite pequena vibração, mas demanda uma grande evolução, um grande desenvolvimento. Então, você vê que são pouquíssimos países do mundo que estão tentando ainda mostrar a levitação magnética. Agora, tomógrafo computadorizado. Já há muitas décadas, já pelo menos há 25 anos, nós temos tomógrafos em hospitais. Veja, Lorena tem 90 mil habitantes indo para 95. Durante as aulas vai para 120 mil habitantes. Lorena tem tomógrafo, olha só, 90 mil habitantes. Então, é uma técnica que está disseminada mundialmente. E só a super quantidade, só os enrolamentos supercondutores permitem imagens com a qualidade necessária para fazer uma análise clínica adequada como nós temos hoje em dia. se eu usar cobre pelos defeitos cristalinos que o cobre tem, o campo magnético gerado não é um campo magnético perfeito. E no supercondutor, como os defeitos cristalinos não são vistos pelos pares de Cooper, o campo magnético gerado é limpo, é bem uniforme. Então, as imagens são geradas com bastante resolução, bastante qualidade. Então, as aplicações, Matheus, elas vão aparecendo e desaparecendo. algumas continuam válidas até hoje. Levitação, motores, mostrando que em motores, sim, funciona a supercondutidade, reduz muito o volume, não é muita coisa, reduz para cerca de um terço do volume total. Só que aí você tem que acrescentar criogenia, você tem que acrescentar refrigeração, você tem que acrescentar uma série de outros problemas. Transferência de energia, cabos de transferência, mesma coisa. Já está provado, existem muitos trabalhos mostrando que se você vai colocar um linhão de alta tensão, se você transformar esse linhão, ou até instalações na rua, na sua casa, se você colocar essas instalações supercondutoras de origem, o custo é o mesmo de você colocar o linhão de material convencional. O problema vem depois, que é a manutenção dessa linha fria durante a utilização. então, muitos grupos estão trabalhando ainda até hoje em dia, tentando mostrar a adequação dessas aplicações todas. O nosso trabalho é também dar subsídio a mostrar essas adequações, mas, principalmente no Brasil, por falha, eu preciso falar que é uma falha, da destinação dos recursos não indo para aplicações reais de supercondutividade e sendo voltados mais para os trabalhos que nós desenvolvemos ao longo dos anos, que é desenvolvimento de materiais, que é eletromagnetismo, que é voltado para física e física de estado sólido, principalmente, eletromagnetismo e física de estado sólido. É nisso que nós trabalhamos no Brasil, principalmente. E pouquíssimos pesquisadores tentando mostrar aplicações, mas com recursos quase do bolso. porque errou-se no passado e levou-se os recursos principalmente para a ciência e não para a engenharia. E talvez a gente consiga mudar isso daí, principalmente agora, como eu comentei, o CNPEN também comprando essa briga. Então, nós estamos trabalhando fortemente lá com o pessoal lá do CNPEN, com o Antônio Roque, que vocês conhecem também. O Roque foi meu bicho no Unicamp, só para vocês terem uma ideia. E aí, a gente tem um contato legal e nós temos tentado mostrar realmente a necessidade de desenvolver a supergupidade do país. E nós vamos tentar ajudar. Perfeito, professor. Obrigado. Obrigado, Matheus. Acho que o Marcelo levantou a mão, não é, Ortiz? Isso. Obrigado, Matheus. O Marcelo também quer fazer uma pergunta? Obrigado. Opa. Está ouvindo? Sim. Opa. Ok. Duval, obrigado pela apresentação. Muito boa, como sempre, muito didática, muito precisa nas informações. Parabéns pelos resultados alcançados. Eu queria te dar uma contribuição da discussão, porque uma das coisas que tem se discutido lá na União Europeia é a possibilidade da supercondutividade galgar já um nível de engenharia de supercondutividade. Muito parecido com a atividade que vocês têm desenvolvido lá em Lorena no curso de Engenharia Física, que já vai formar pessoas com essa capacitação em tecnologia de vácuo, criogenia, que é uma nova forma de pensar sem desagregar o conhecimento científico fundamental, porque é uma tecnologia, quando a gente pensa, de fronteira. Ela é mecanoquântica em sua natureza, como você falou, ela tem problemas de nanoengenharia em sua natureza, então, uma das coisas que a gente poderia pensar justamente é como viabilizar isso, a gente começar a pensar nessa, dar esse passo à frente. Eu gostaria que você comentasse isso dentro do seu conhecimento que você tem dos nossos cursos de Engenharia Física e essa perspectiva, porque, assim, como você, como eu, outros colegas, a gente embrenhou nessa área por conta própria, foi comprando aquele livro do Ekin, o famoso livro do Ekin, que a gente vai aprender coisas que, acho que foi o primeiro documento de algo que a gente aprendia de geração para geração, de orientador para orientado, sobre laboratórios, sobre problemas técnicos. minutos, né? É, então, assim, eu queria que você, dentro desse aspecto, comentasse essa questão da Engenharia Física, né, e a contribuição dela para a gente agregar, né, porque, concordando contigo, a nossa pesquisa científica básica, ela é excelente, nós temos, tem o Wilson aqui, né, com o professor Paulo, tem pessoas com a contribuição, com contribuições, assim, reconhecidas, né, internacionalmente, eu tenho o grupo também, e a gente realmente precisa saber equilibrar para também não desfalcar esses grupos que já têm uma excelência, né, na ciência fundamental que produzem, né, e como que a gente, na área de desenvolvimento tecnológico, nessa fronteira, né, como é que a gente poderia pensar isso? E aí, como é que você vê a Engenharia Física dentro desse cenário? É, na verdade, Marcelo, nós estamos aqui ainda com um grupo bom que o, as três universidades que estão representadas aqui, a quarta seria vocês na, na Federal Rural, né, mas as outras três têm curso de Engenharia Física, tá? O primeiro curso no Brasil, eu até trabalhei bastante com o Fernando Araújo Moreira na época, né, mas nós não conseguimos implantar aqui em Lorena há tempo, né, então a UFSCar foi o primeiro curso, foi implantado em 99, com a Inraturma em 2000, né, e o nosso, depois da incorporação da Lorena pela USP aconteceu em 2006, parou tudo de novo, mais uma vez, né, nós conseguimos só emplacar, aprovar no Conselho Universitário o nosso curso em 2011, primeiro ato em 2012, tá? Mas, Matheus, obrigado, viu? Um abraço. Mas o, o curso de, da Engenharia Física de Lorena, Marcelo, só para você ter uma ideia, é o único curso de Engenharia Física da USP, 60 mil alunos, os únicos, 400 e pouquinho de Engenharia Física estão em Lorena, na USP inteirinha, tá? É o único curso com cinco estrelas de avaliação na última avaliação, na verdade, já há dois anos, tá? O da UFSCar, por exemplo, teve quatro estrelas, viu, Otis? Então, o da de Lorena é o único com cinco estrelas, tá? Não que seja importante, né, o antigo guia do estudante que mudou agora o formato, tá? Mas, veja, os cursinhos, né, os candidatos aí, veja, vem isso também, né? Então, nessa avaliação que envolve, inclusive, avaliação dos professores, da infraestrutura, né, isso é importante. Nós nunca tivemos problema, por exemplo, com revalidação de curso, né? A Engenharia Física, Marcelo, ela foi criada, o primeiro curso lá no Canadá, ainda, no século XIX, ainda, tá? No final do século XIX, 1888, 87, se não me engano, tá? E, em todas as instituições de porte, mundialmente falando, né, você vai encontrar um curso de Engenharia Física. No Brasil é que demorou tanto para entrar. O curso de Engenharia Física é aquele, né, que nós sonhamos, nós todos aqui agora, né, sonhamos aí a nossa vida toda, né? É um físico, né, modificado para trabalhar na aplicação da física como engenheiro. Não é física aplicada, pelo contrário, tá? Eu já dou a primeira aula, falando da, da introdução Engenharia Física, falando exatamente isso. Não é um curso de física aplicada. Se vocês estão querendo fazer física aplicada, tá o curso errado. Então, é de um engenheiro que conhece física, não com a profundidade que um físico vai ter, mas ele conhece o suficientemente, bem, para ele se aprimorar se ele for trabalhar com qualquer área de física ou qualquer área de engenharia. A tendência, né, a gente espera, é que um engenheiro físico possa trabalhar em praticamente qualquer coisa. Só que, óbvio, né, você vai gastar um engenheiro físico para trabalhar com, sei lá, engenharia civil? Não tem sentido. O engenheiro civil vê outras coisas que o engenheiro físico não vê. Então, tem local ou nichos de trabalho para todos os engenheiros. A área de engenharia física é a nossa área realmente em engenharia. É onde a gente pode deitar e rolar e fazer muito bons trabalhos, tá? Eu comentei com vocês agora há pouco no CNPM. Até, há poucos anos atrás, quando nós não tínhamos o curso ainda, a UFSCar tinha uma grande quantidade de engenheiros físicos lá trabalhando no CNPM. Agora, está mesclado Lorena com a UFSCar e alguns engenheiros físicos de outros locais. Por quê? Porque o CNPM é desenvolvimento e uso de física, né? Isso aqui é o lugar mais adequado para o engenheiro físico ou um físico trabalhar do que o CNPM. Só que o engenheiro físico, né, ele tem essa outra visão que é de aplicação, né? Desenvolvimento de processo ou melhoria de processo. Então, a super quantidade, seguindo o que o Matheus tinha perguntado agora há pouco, né? A super quantidade, ela encontra o melhor local para desenvolver dentro de um curso de engenheiros físicos. Mas não é o único local. Nós trabalhamos a nossa vida toda em departamento de física, em departamento de engenharia e materiais e por aí afora, né? A URGS, onde o Paulo está, né, também tem o curso de engenharia física, muito bem conceituado também, né? A Goiás, a Universidade Federal de Goiás também tem, a UNILA lá em Foz do Iguaçu também tem, né? Então, nós temos hoje, nós temos 13 cursos de engenharia física no país. Um deles, um dos mais novos, foi em 2014, 2014 foi da Unicamp. Só que na Unicamp, o que eles fizeram? Eles colocaram dentro da carreira 51, que foi a que eu cursei também, só que na minha época não tinha engenharia física, se tivesse, até já falei já para o, falei para a Fanny Beron, que agora é coordenadora do curso, falei para o Aloysio, falei para o pessoal todo lá da Unicamp, né, que se tivesse engenharia física na minha época, provavelmente eu não seria físico, eu seria engenheiro físico. Porque tem tudo a ver com o que eu sempre pensei desde criança. Talvez nós também, a maioria de vocês também, né? Mas o curso de engenharia física é o lugar mais adequado para desenvolver superquantidade. Por isso que nós criamos aqui em Lourenço. Não conseguimos ainda, Marcelo, criar o departamento de engenharia física e a pós-graduação em engenharia física. Mas está na proposta aqui. Ok. Obrigado. E só também uma informação que realmente o setor elétrico no Brasil, ele entende a supercondutividade como um elemento muito importante. Ela já reconhece isso. posso garantir do contato que eu tive que eles compreendem essa relevância da supercondutividade. Com algumas limitações, né? Porque nós temos linhas de transmissão que podem ser um pouco complicadas, mas para a distribuição, tem alguns nichos realmente em que a gente tem um futuro promissor, vamos dizer assim, um futuro possível. Muito obrigado novamente, tá, Duval, pela palestra. Obrigado, Wilson. Congratulações à regra iniciativa também. Obrigado, Wilson.